Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem, já sentindo essa vibe de Halloween e já foram vazadas aí as novas armas que a gente vai receber antes do evento de Halloween. Então deixa aquele like aqui embaixo e vamos começar. Bom, antes de tudo, as mudanças no mapa com essa atualização, mesmo que tenha levado aí várias horas com os servidores offline, se não me engano foram mais de 10 horas de servidor offline. Aliás, por conta disso, a Epic Games deu pra todos os jogadores um envelopamento grátis. Quando você abrir o seu jogo, possivelmente todos vocês já devem ter aberto, mas quem ainda não abriu, você vai receber essa mensagem aqui. Um envelopamento grátis, livre do calor. Lançamento do capítulo 3, temporada 4 e é animado, ele tem o foguinho ali da seguradora. Agradecemos pela paciência com os problemas ocorridos durante o período de lançamento da temporada 4. Como parte do agradecimento, aqui está o envelopamento livre do calor. Boas-vindas ao paraíso! Com certeza um envelopamento muito legal. A gente está acostumado com os servidores atrasando, a Epic Games nem precisava dar isso e a gente ainda ganhou mais um item grátis. Então, além de tudo que já começou grátis nessa temporada, mais um envelopamento. Bom, as mudanças no mapa foram definitivamente muito grandes. Não só mudanças no mapa, mas também muitas novas funcionalidades. Primeiro de tudo, uma coisa que eu imagino que muita gente não reparou, porque eu sei que os campers no jogo são a menor quantidade de jogadores. Pelo menos, campers no nível extremo, como eu sou. Um dos melhores locais dessa temporada, assim como todas as outras que tinham algum objeto voador no jogo, eram em cima dessas coisas voando. No caso dessa temporada, eram os balões da seguradora não esquenta. Desde o início da temporada até antes desse último update, os balões tinham uma caixa quadrada invisível, que permitia com que você escalasse os balões. Você podia simplesmente eliminar alguém lá em cima ou dropar um item, e ele não escorregava até o chão, ele ficava, digamos assim, num piso invisível. Porém, com esse update, a Epic Games corrigiu esse problema, que não deixava de ser um bug, afinal, né, faz sentido. Se um balão é liso e desliza pra baixo no formato circular, não tem por que você ficar parado em cima de uma plataforma invisível. Então tomem muito cuidado. Desde o início do update, eu juro pra vocês, eu já morri três ou quatro vezes escorregando na ponta desse balão. Não tem mais como você camperar muito na borda dele. Se você se afasta mais da última costura, você vai cair e vai tomar um belo dano de queda. E é tão rápido que você nem tem tempo de utilizar a sua granada de impulso. A menos, é claro, que você esteja cromatizado e utilize a função aí de anular o dano de queda. Até aí, tudo bem. Bom, essa foi uma das mudanças. Outra mudança principal que todos que já abriram o jogo perceberam. Várias áreas flutuantes espalhadas pelo mapa. Elas não mudam a cada partida, talvez elas mudem a cada atualização, mas definitivamente não a cada partida. A gente tem, primeiro de tudo, do lado daquela casa com o milharal, aonde era, até antes da última atualização, as Minas Matreiras, a gente tem aquela nave da Ordem Imaginária. E aqui vai um detalhe, também relacionado com o evento de Halloween. Essa nave voltou com o início desse update, temporada 4 do capítulo 3. Não fez muito sentido, afinal, no final da temporada anterior, a gente viu que todas as naves não existiam mais no mapa. E se a Epic Games retornou, é justamente pra dar um lembrete da Ordem Imaginária. Com esse update também, a gente viu que vai chegar na loja de itens, os guardas, os sentinelas dos set, e também os guardas da Ordem Imaginária, que a gente via ao redor do mapa, em alguns pontos específicos aí, desde a temporada anterior e passadas. E a questão é, por que a Epic Games ia estar querendo dar um remember na Ordem Imaginária, sendo que já passou a história deles? Será que a Doutora Sloane realmente vai voltar numa forma zumbi, da mesma forma que aconteceu com o Midas? Não se esqueçam, o Midas apareceu morto no teaser de introdução de uma temporada, como aconteceu com a Doutora Sloane, supostamente num evento ao vivo de final da temporada. E algum tempo depois, alguns eventos de Halloween depois, o Midas retornou numa forma fantasmagórica. Será que a Doutora Sloane, então, vai ser um NPC do evento de Halloween, que vai estar dentro desse balão aí, dessa nave da Ordem Imaginária? Bom, eu não descarto essa possibilidade e justificaria o motivo dessa nave ter retornado, tendo relação com a Ordem Imaginária. Falando a respeito dessa casa aqui, também uma mudança do último update. Dentro dessa casa, tem o que eu comentei com vocês, um relógio antigo, que poderia muito bem ser uma colaboração com Stranger Things, quem sabe a skin do Vecna, porém, vamos lá. Vão com calma, não se empolguem muito. Na primeira colaboração que a gente teve com Stranger Things, e faz muito tempo, porque foi no final do capítulo 1, todo mundo ficou super empolgado, a gente recebeu sim o Demogorgon e mais uma skin. Porém, faltaram outros personagens principais, e a colaboração em si foram alguns teletransportes que apareceram no que na época era o Super Shopping. Então assim, mesmo que exista esse relógio dentro dessa casa, que é um novo local, e poderia sim significar uma colaboração com Stranger Things, eu não esperaria algo muito grande, além das skins na loja. Mesmo porque, considerando aí o histórico passado da primeira colaboração, e também com alguns rumores de que a Netflix tem algumas limitações a respeito de colaborações com jogos, talvez isso daí faça sentido. A gente poderia não estar recebendo algo muito além desse relógio, e quem sabe alguns outros detalhes por esse local que lembrem Stranger Things. Então basicamente, esse é o detalhe a respeito desse novo local. Sem contar que, humilhará o evento de Halloween, tem tudo a ver, e outro ponto também, né? Vamos combinar. Ficou muito melhor esse lugar aí do que Minas Matreiras. Minas Matreiras, basicamente, era um lugar de passagem, ou para utilizar a van de respawn. Porque loot, loot não era muito interessante por ali. Mesmo porque, é cercado de lugar alto, então todo mundo tem visão daquele ponto. Bom, além disso, as outras mudanças no mapa. Vários locais, com os balões, mudaram de lugar. Tá realmente bem confuso, mas ao mesmo tempo, bem legal. E eu não sei se vocês repararam, porque como eu comentei, eu sou muito camper, e fico sempre em cima dos balões. Tendo um balão disponível dentro da safe, eu tô em cima dele. Basicamente agora, a partir de um balão, qualquer um que você esteja em cima, você consegue rotacionar para qualquer outro balão, e isso é muito legal. Por exemplo, se você cair naquele balão, que tá ali desde o início do capítulo, dessa temporada no caso, que fica bem em frente ao milharal, antiga Minas Matreiras, você consegue literalmente, no mesmo voo, pegando o impulso dos outros balões do caminho, e quem sabe um pouquinho do tornado, chegar, por exemplo, até o barco pirata, que tá do outro lado do mapa. E isso daí realmente é muita locomoção, é muito bom, e ajuda bastante. Principalmente pra você fugir, quando tá tomando bala, sem contar no modo sem construção, que qualquer tipo de cobertura e fuga, é muito importante. Então, na minha opinião, todas essas mudanças, e essa temporada, tá sendo uma das melhores, em todos os sentidos. Tem arma disponível pra todo mundo, vários tipos de espingardas, não tem mais o que reclamar de espingarda, porque tem potente, tem fraca, tem curta, tem longa, enfim, espingarda não falta, rifle de assalto, SMG, com certeza muito bem. E além disso, também, outra funcionalidade que a Epic Games inseriu nesse update, foram esses baús aqui, que você abre com uma ou duas chaves. E o melhor, você não vai nem gastar suas barras de ouro, basta encontrar uma chave, e então utilizar. Então gaste, use, porque vale a pena, não sai do seu bolso, nem o ouro sai, mas mesmo assim, a gente sente um pouco de pena de usar, e as armas que eles dropam aí, são muito boas. Esses baús então, são ótimos pra um loot rápido. Falando em loot rápido também, essa daqui é a localização aproximada, de todos esses novos baús, tá bom? Eles tem locais específicos no mapa, onde você vai encontrar eles, e em geral, em todas as áreas flutuantes, você deve encontrar um deles, tirando, é claro, o barco pirata. Bom, falando a respeito de novas armas também, com esse update, a Epic Games inseriu nos arquivos do jogo, dois novos itens. Um, um jumppad arremessável, pra você poder utilizar, por exemplo, no modo sem construção, em que você não precisa utilizar uma plataforma, pra colocar ele em cima. Isso com certeza vai ser muito útil. Agora, outro item muito bom, pelo menos por essa gameplay aqui, como vocês veem, parece ser muito forte, mas, considerando o evento de Halloween, faz sentido, é essa nova arma de lava. Olha que legal, cada vez que você arremessa um rastro de lava, cada parte dele começa a explodir. E pelo que dá pra ver, por essa gameplay, o dano é muito forte em estrutura. Os zumbis realmente tem pouca vida, vamos ver como vai ser em jogador, mas isso daí é ótimo, principalmente no modo com construção, pra você conseguir destruir qualquer estrutura. Pelo menos, é a impressão que dá vendo essa gameplay. E comenta aqui embaixo pra mim, vendo essa gameplay, parece uma arma interessante ou não? Eu mesmo tava achando que ia vir uma arma no estilo ali, daquela serra giratória, da temporada anterior, que o pessoal só usava mesmo por meme, ou pra fazer algum clipe. Mas não, essa arma realmente parece estar muito poderosa. Bom, e falando em novidades também, a Epic Games colocou uma nova skin, bem diferenciada com esse update. A skin é essa daqui, uma gameplay já dentro do jogo com ela, e comenta pra mim se você compraria. São várias cabecinhas empilhadas, aliás, ela tem cabeça nas pernas e nos braços. Bem diferente, não deixa de ser interessante, e quem sabe, vá pegar tanto quanto um Peixoto. Se bem que eu acho que o Peixoto aí, é insuperável, né? Uma das melhores skins, que já teve vários estilos, e qualquer um que sai, continua sendo legal. A respeito do evento de Halloween também, a gente deve estar recebendo teasers, tá bom? Porque a Epic Games já anunciou, que daqui a duas semanas, dia 18, uma terça-feira, a gente vai estar recebendo o evento de Halloween. E lembrando, daqui a duas semanas então, com o evento de Halloween, a gente vai ter, os desafios com recompensas grátis, XP extra, e o principal, muitas mudanças do evento de Halloween. Faz tempo que a Epic Games não coloca decorações de Halloween pelo mapa todo, mas, vamos ver se nessa temporada eles vão caprichar. Porque vamos combinar, né? O evento de verão deixou a desejar, o evento de aniversário deixou a desejar, então, pelo menos, que o de Halloween seja bom. E se ele não for, a gente tem mais o de Natal, de esperanças pela frente. Bom, essas daí foram todas as últimas novidades e informações. Se você gostou desse vídeo, tá animado pro evento de Halloween e curtiu esse update, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho, e o principal, use o código INCYBEROFICIAL na loja de itens do jogo, que não custa nada pra você, e dá uma grande ajuda pro canal. Muito obrigado por ter assistido, e até a próxima! E até a próxima!